Um grande incêndio chamou a atenção de moradores do centro de Linhares. O fogo consumia os produtos vendidos pela mais tradicional loja de materiais elétricos da cidade, a ponto de luz. Não demorou muito para que as proporções do fogo se espalhassem rapidamente, levando medo aos moradores do entorno. O combate foi feito, mas por causa das chamas que se alastravam rapidamente, foi necessário pedir ajuda. Não só como outros bombeiros nós acionamos, também como caminhões-pipas para auxílio a fornecimento de água e também hidrantes nós utilizamos para poder ter esse fornecimento de água, que foi para aproximadamente 200 mil litros d'água. O fogo foi controlado por volta da meia-noite. Hoje de manhã, o fogo deixou marcas desoladoras em quem passava e via tudo que foi consumido. Tristeza, né? Ver uma loja dessa sendo destruída, muita tristeza. Foram alunos daquela academia que fica logo em frente da loja, que chamaram os homens do corpo de bombeiros para começar a combater o fogo. Imediatamente isso aconteceu, mas não evitou a grande tragédia. Deem só uma olhada. O que sobrou foram destroços. Muitos destroços. O trabalho da perícia começou logo na manhã desta terça-feira. O tenente coronel Ebert disse que será um trabalho intenso para destacar as causas. Pelas imagens que já se tem gravadas, que o fogo começou realmente na parte superior do imóvel, né? Agora o ponto exato do local, a gente vai definir com as observações posteriores. O comércio se preparava para comemorar 30 anos de existência. Lá estava Carla Rigoni, gerente da loja, que não acreditava no que via. Ela foi uma das primeiras a entrar na loja para tentar controlar o fogo. Nós pegamos um extintor, uma lanterna, porque o bombeiro tinha cortado a luz, subimos, e aí que a gente viu que o teto estava todo em chama. Mas não tinha o que fazer. O extintor não conseguia apagar, porque nem o bombeiro com a mangueira não conseguia. Alastrou muito. E à medida que foi quebrando os vidros, o ar foi entrando. Então o fogo tomou uma proporção imensurável. O corretor responsável pelo seguro da loja disse que é o segundo caso atendido em Linhares, mas que o momento é de esperar o fim dos trabalhos periciais e prestar solidariedade aos proprietários. É uma catástrofe, aconteceu, e eu espero que, de fato, nesse momento, acima de tudo, Deus console o coração de Ricardo, de Carmen, que são os proprietários dessa empresa, dessa grande empresa Ponto de Luz.